O divino não é um estado, não é um destino apenas, o divino é um processo, um processo de vir, de percorrer, de chegar e ao mesmo tempo esse chegar torna-se um regressar a este caminho que se faz de autoconhecimento. Então, o meu conceito divino, o meu conceito divindade, não é um conceito estático, não é um nome, não são vários nomes, não são ideologias, não são dogmas. Para mim o conceito divino é algo tão simples como um processo de auto-reconhecimento. Considerando-me eu e todos nós parte desse divino que aspiramos conhecer, que ao conhecermos a nós próprios e ao reconhecermos os outros, estamos a avançar no reconhecimento daquilo que é o divino. Então, para mim, todas as religiões, todas as filosofias religiosas ou espirituais são uma forma de interpretar esse processo. E quando olhamos para o divino, não como algo absoluto, mas sim como um processo, e obviamente que tudo na natureza, tudo no universo é impermanente, é mudança, é processo, é descoberta, é consciencialização. Então, o divino também o será. Existem provavelmente vários graus, várias dimensões de divino, sendo que nós próprios, as plantas, os animais, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo é divino. Tudo é parte do reconhecimento desse processo de nos vermos, nos integrarmos, nos consciencializarmos como divino. Então, ao termos a percepção de que o divino não é por si só um absoluto, um estado absoluto, mas sim um processo de auto-reconhecimento, à medida que nos vamos reconhecendo e aos outros, as maneiras de sentir, as maneiras de agir, as maneiras de pensar, as maneiras de interagir com todos estes processos, são formas também de acompanhar o processo do divino, o processo de reconhecimento do divino. Fica então aqui o convite para se reconhecerem nesse processo divino. Arroba.